Fala pessoal, trazendo aqui então muitas variedades para você, gente. Vendas, Toritama e região, sou Marcos Ferreira com você. Muito bom estar junto, gente. Obrigado a você que está chegando, compartilhando, assistindo aí nossos vídeos. Tá certo? Deixando seu like, seu comentário. Deixe seu comentário também aí, disse para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí que está sempre assistindo aí. E a gente vai trazer para você aqui variedades nesse vídeo aqui, tá certo? Vamos trazer aqui então, Denis Bermudas. Olha só o contato já aqui desse fornecedor. O 994-79-6825, 9404-6191. Já esse fornecedor aqui para você, variedades aqui em Bermudas. Olha o preço de quanto? R$ 20,00. R$ 20,00, preço único, é? Preço único. R$ 18,00 no atacado. R$ 18,00 no atacado, pessoal. Muito linda aqui as Bermudas, tá certo? Vendo a história do Itama Região com o Marcos Ferreira, trazendo agora variedades nesse vídeo. Muitas variedades você vai conferir aqui, beleza? Então aqui, Bermudas ao preço de R$ 18,00. Olha, você confere aqui em nosso canal, tá certo? Muitas variedades. Bermudas, olha só essa Bermuda, pessoal. R$ 18,00 no atacado, R$ 20,00 varejo. Faz entrega em excursão? Faz entrega em excursões. A partir de quantas peças? Olha só aqui, pessoal. A partir de quantas peças? Pronto, a gente vem. A gente vem, sim. Abraço, viu? Tudo de bom. Sucesso, viu? A partir de 10 peças já faz entrega já, não é isso? Já faz entrega em excursão. Então, pessoal, você conferindo aqui, Bermudas Masculinas, aqui em nosso canal, Vendas Toritama e Região. Acerta o contato aqui já do fornecedor, Denis Bermudas. Olha aí, então, aí. Bolsos embutidos. Bolsos embutidos, é isso? É o 08194796825, 94046191. Você de todo o Brasil aí, assiste o nosso vídeo aí e já entre em contato com ele aqui e já fecha aí um ótimo negócio aí, beleza? Compre aí suas peças, leva muitas variedades aí, então. Tá certo? Vamos, então, aqui em busca de mais variedades nesse setor aqui. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, aqui atrás do Parque das Feiras, próximo aqui é o Mãe Carlinda, não é isso? Então, aqui há variedades aqui pra você nesse vídeo. Olha só, já o contato aqui pra você que vai comprar aí camisolas. Olha, gente, trazendo aqui, então, mais um fornecedor aqui pra você, Baby Doll, galera. Pra você, então, aí levar as variedades aqui, então, desse fornecedor que está aqui esperando você. Tá certo? Com Baby Doll, camisola, uma variedade aqui, então, pra você. Olha só. Beleza? Roupas aí, então, pra dormir. Tá certo? Toda mulherada aí, então, aí. Baby Doll, camisolas. Variedades pra você nessa feira aqui. Trazendo variedades pra você atrás do Parque das Feiras na terceira etapa. Olha aí. 081-9854-7416. Então, aí esse fornecedor está esperando você com muitas variedades, beleza? Vamos aqui, então, trazer mais fornecedor pra você nesse vídeo já, então. Pode tomar aí? Beleza? Olha aí teu cartãozinho aí. Olha só, galera. Trazendo aqui, então, mais fornecedores. Aqui é jeans, né? Trazendo jeans aqui. Essa feira aqui é muita variedade. Olha só, shorts. Esse aqui é o saia. Muita saia aí. O short está de quanto, meu amigo? R$25,00. R$25,00. A saia está quanto? R$25,00 também no atacado. R$25,00 também no atacado. Galera, é pra você levar aí 100% algodão, não é isso? Isso. 100% algodão. Olha só já aqui o contato aí do nosso amigo aqui, então. Tá certo? Olha só. 3741-1374-929-9492-1140-9172-2351. Esses aí, então, os contatos aí pra você já levar aqui. Tá certo? Olha, saias. Tem saias, não é isso? Saias. O short é o preço de R$25,00. É isso? São GG. Numeração GG, não é isso? Deu 36 a 48. Deu 36 a 48. Deu 44 a 52. Deu 44 a 52. Esse fornecedor aí tem, tá certo? É a Plus, não é isso? É a Plus, não é isso? Pronto. Randolph Jeans. Pessoal, mercadoria aqui top, viu? O fornecedor aqui está esperando você aí. Com ótimas variedades. Preços, R$25,00, é isso? Shortinho, 100% algodão. Saias também. Peças aqui é Plus, Plus Size, é isso? É isso? É isso? É peça já GG, de 48 até o... 52. Pessoal, muita variedade aqui pra você. Nesse vídeo a gente está trazendo aqui as variedades aqui, então, atrás do Parque das Feiras, na terceira etapa. Aqui você tem aí o Randolph Jeans, que está aqui então aqui. Pessoal aí, se inscreve no nosso canal e confere aí então aqui os contatos aí pra você mais uma vez aí, beleza? 9492-1140-9172-2351. Gente, ótima mercadoria pra você. Muitas variedades aqui no nosso canal Vendas Toritama em região. Beleza? Vamos aqui trazer mais fornecedor pra você. Olha só gente, trazendo aqui então aqui mais um fornecedor pra você. Gente, essa feira aqui é muita variedade pra você. É a feira de Toritama. Muitas variedades. Você confere aqui então em nosso canal Vendas Toritama em região. Esse fornecedor aqui é plus size, não é isso? Então, short do 44 ao 52, não é isso? 44 ao 52. Olha só. Temos aqui saias evangélicas, tá certo? Saias evangélicas aí do 44, 40, 50. Aí saia, não é isso? Do 40 ao 50. O short vai até o 52. Short até o 52. Pessoal, moda evangélica aqui, ó. Você vai encontrar com esse fornecedor, tá certo? Olha só. O acabamento muito top, tá certo? As minhas amigas aí, então, você que gosta aí de uma mercadoria de ótima qualidade, você confere aqui com esse fornecedor. Moda evangélica, plus size, você encontra aqui com esse fornecedor. Beleza? Então, você conferindo aqui, mais um fornecedor pra você. Olha só o short aqui, o pedal. O pedal aqui, olha o preço de quanto? R$ 25,00. E o short aqui, R$ 25,00 também? R$ 22,00. R$ 22,00. Pessoal, R$ 22,00. Aí saia. R$ 25,00. Ao preço de R$ 25,00, não é isso? Pronto. E o contato aqui desse fornecedor, gente, está aqui, ó. Tá certo? O contato aí do nosso fornecedor aqui. Olha só. 0819-9269-3168-09. O zap, não é isso? Você já entra em contato aí direto com esse fornecedor. 9217-6374. 9217-6374. Abraçando aqui. É a Molusca, é isso? Molusca. Essa marca aí, então, gente, está aqui no Parque das Feiras, em Toritama. E você conferindo aqui, então, em nosso canal, Vendas Toritama e Região. Peças Evangélica, do 44 ao 50. E também aqui do Shorts, de 44 ao 52. E a gente aqui abraçando a todos vocês. E trazendo aqui mais um fornecedor em variedades aqui no Parque das Feiras, em Toritama. Abraço. Como é o seu nome? Adna. Adna. Abraçando aí o senhor? Moisés. Seu Moisés. Abração aqui aos nossos amigos. Gente, se inscreve aí, deixa o seu like. Vamos aqui, então, em busca de mais fornecedor para você. Muitas variedades aqui no nosso canal. Vendas Toritama e Região. Se inscreve aí, deixa o like. E a gente abraça aí a todos vocês.